Máximo Cup Ative Máximo Cup Fala galera do Máximo Cup Tudo beleza pessoal? Aqui é o Luke falando E eu também aqui estou com o Ser Fala ai Ser Fala ai galera, beleza? Vamos ver esse Red Dead Red Dead Redemption E eu to com o Paulo ai no fundo E ai rapaziada tudo em cima? Será que o Paulo Será que o Paulo não tem play 3? Ele vai encher o nosso saco Eu vou imaginar que eu tenho um play 3, pode ser? É, ele vai pegar o controle da mão Vai ficar imaginando Fica o controle da TV e vai pensar que é um play 3 Aquele controle de play 3 Que não vai encher o nome? Move, pronto Bom, beleza Então essa aqui é a primeira missão do Red Dead Redemption A gente vai gravar meio aleatoriamente Porque a gente está num lobby aberto Tem uma pessoa que está adicionada Na minha PSN que está jogando com a gente Que é o Victow É mais uma presença espiritual E tem um cara level 50 aqui Que é da internet e a gente não conhece ele É um gringo É o Chico Xavier, presença especial ainda Espiritual Gente, faz muito tempo que eu jogo o Red Dead Se eu estiver ruim Eu era melhor Olha só Cara, você que foi ruim Cara, você que foi ruim Eu era melhor Eu te conheço Você é noob desde sempre, cara Desde a era dos dinossauros lá Bruxas e... É, eu sou ruim desde a era dos dinossauros, é Mano, não, você é top aí Fala aí, cara Eu não vou falar nada, cara Eu não vou falar nada, cara Viche, viche Se ferrou, hein Se ferrou, hein Eu tô que... Sniper, cara Sniper 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 Ih, tô jogando... Tô jogando... Tô jogando granada aí Granada não Tira mid Obrigado, obrigado Ih, o nosso amigo Vick Toon Já tá precisando de ajuda Onde ele tá? Também Ele quer... Você quer baixo No meio do vídeo Isso que dá, tá É, ele tá indo ali pelos... Isso já aconteceu no nosso Uncharted É Nosso amigo Rio desenho lá Tava aparecendo o Rambo no bagulho Ele ia sair correndo Ui, dei headshot, hein Então aqui é facinho A gente tem que limpar aqui a gang do Vick Toon Nessa mina de ouro É legalzinho É, só pra avisar o pessoal Acho que o Paulo se mutou É que ele tá com alguns problemas técnicos Eu me mutei porque eu gosto de me mutar É legalzinho, eu gosto Ah, tá aí ainda o Vagadulho Ah... Ah, ele tá ali ainda Acho interessante Escolar seu armamento Olha o velhinho ali, ó Hi, hi, olha Muito engraçado o velhinho Ainda não tira, velho Porra, né? Esse jogo é muito bom, cara Olha o C aqui, ó Vai, C Anda Eu tô escolhido a arma Ixi, eu só tô com um sniper aqui Será que você vai fazer aquela dancinha também Do... Do Uncharted? Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Alguém me... Ajuda aí, sir Calma, rapaz Ó, o cara te ajudou aí Eu vi Não ajuda ele não, cara Ih, agora ajuda ele Vou ajudar ele Mata o Luke Se possível Porra, o cara quer tua morte aí, Luke Atira nos TNT, ó Faz uma hiper explosão Eu quero o Luke morto frito com farofa, cara Pronto Eu quero você morto Falei Eu quero você morto e parar de encher o saco Nossa, agora é eu Farofa, cara Farofa Preciso enferrar Farofa é aquele negócio que você leva na praia, né, Paulo? Exatamente Ele tá ficando na sua cara, seu vagabundo Com frango, né, ô vagabundo? Peraí, sério Eles tão... Eles tão te ajudando Foi o Victor que me ajudou Victor! Olha o Victor Olha o Victor Vitória, ó Vitória secret Tem que pegar mais... É... Mais... Bagels aí Mais negócios de dinheiro Aqui... Tô achando que o meu cara... Meu cara não carrega mais que os... Ele é igualzinho, ele é meio fraquinho e tal Aqui a gente tem que pegar os bagulho de... Olha lá Ixi, eu peguei umas... Quatro já, cara We need to... Get more time bags Vamos lá Need more time bags Ah, vou, vou Vamos lá Let's go, let's go Let's go, cara Let's go to the mountain Ok Vai, tu te fuder, cara 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 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai tomar uma gostosa e deixa o saco, vai É Pô, eu acho que tem que... Ah, não, tem que... Tem que levar o... Naquele pontinho amarelo ali, Sam Ali no meio Eu sei, eu tô levando lá Agora que eu vi isso Dá pra levar... Do vez por vez É Ô, Luke, você... Eu te pergunto um negócio, cara Eu posso perguntar um negócio pra você? Não, não pode, não pode Você fica quieto Tá bom, desculpa aí, foi mal, foi mal Desculpa aí Fica de boa aí, meu irmão Se não... Fala aí, Paulo Eu deixo tu falar Fala aí, o que que é? Vamos levar a carroça aqui, Sam Me ajuda que o maluco já tá correndo Pera aí, pera aí, bem rápido Eu vou perguntar pra ele Mas eu vou perguntar pra você, Luke Você está no clima, cara? Ah, não vem, não, 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 não Não, não, não Não, não Vai estragar a gravação Sabe como eu gravo? Dá uma muita merda, vai Não, não Você está no clima ou não está? Eu estou ótimo Eu estou muito no clima Olha como eu estou no clima Então entre mais Ah, no clima Ah, para com isso Qualquer dia a gente vai ser bloqueado no YouTube Por direitos autorais Tanto dessas musiquinhas aí do palco Entra no clima, Luke Entra no clima Tá bom, eu estou no clima É tudo 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 no clima É uma ótima música pura junto com o reggae Tá bom, chega lá Tu falou que essa música era música de consultório, né, Luke? É, música de consultório Cara, chega assim, ó Vamos fazer uma operação de coração Então vamos operar essa operação Não, é É, essas músicas aí, cara É música de consultório de dentista, tá ligado? Quando você está esperando lá Três horas para o dentista te atender Três horas Aí eu pergunto essas musiquinhas da Alpha FM aí, cara Quem nunca ouviu Alpha FM com a sua mãe? É muito legal, velho Melhores hits dos anos 70 60 Eu não ouvi, cara Eu não ouvi, cara Ok Não tem Alpha FM aí? Aqui não tem nada, cara Eu moro no meio do mato, cara Eu moro na casa da árvore Acho que é Alpha FM aqui de São Paulo Sei lá É uma música É uma rádio que só toca a música antiga É uma rádio que só toca a música antiga Aqui, ó Paradiso FM Ixi, agora precisa Oh, oh, oh Eu estou levando tiro Estou levando tiro Eu já volto aí Eu vou ali rapidinho Vou dar um tiro nos alemão ali Já volto Espera aí Porra, vai dar tiro no alemão, cara? Por quê? O que? O que? Você não gosta de alemão, cara? Não O Paulo, caçador de... De alemão Começou os cachorros aqui Tango down Tango down E eu também Tango down Por isso que eu estou tirando no SEA, cara O cara já me ajudou a SEA, cara E você? Eu estou lá na ponta Estamos lá do lado da casa, mano Vamos jogar, vamos jogar Entra no clima Que eu já volto aí Aguenta a mão Não, não fica tocando a musiquinha, não Vai ser Não vou botar a musiquinha, não, cara Relax Como é que ajuda? Ah Triângulo Ah, eu dei uma... Eu dei uma injeção em você, SEA Aham Deu uma injeção na bunda do SEA Tá louco Morre aí SEA de novo Só pra dar uma injeção de novo, vai Não, não Ah Agora fica bem longe isso Você não é uma pessoa amiga Eu sou uma pessoa que não gosta de injeção, é diferente Ah, não pode tomar uma mão na bunda, né Mission complete Eeeeee, acabou Foi rapidinho Ah, cacete, estão atirando em mim Foi o Victor que estava atirando em ti, cara É Stake a clan Olha Ganhei um troféu, cara Olha Daqui a pouco eu vou platinar o Red Dead e nem vou ver, cara Beleza Que maravilha Então, SEA Foi muito rapidinho Você já quer gravar outra Vamos gravar duas, né? Num vídeo Num vídeo, né? Porque senão não vai rodar o vídeo Score Lucky Salamandra Victor Nossa, o cara matou bastante E o... Senino topou no motor É o cara que mais matou Gold? Hmm Silver Challenges Unlocked Opa pra caramba aqui, né? Porra, 1030, gente Que bom What to play again? Não Pô, espera, espera Starting the escape The escape é outro Ok, tem vários, vários challenges aqui É A gente vai gravando aí Gravando sensualmente Quantas missões é essa? Eu não me lembro, acho que é sete, se não me engano Sete? Sete, oito Pô, a gente vai jogando aí Agora a gente vai jogar The escape Stop the deal Aqui, ó Eu escolhi a classe É, aqui na cabaninha Nesses bonequinhos aqui Tem a classe, gente Aí a gente escolhe Aí passa as armas que tem, ó Exemplo Gunslinger aqui tem Double Action Revolver Carabina Ó, o Victor tá mandando Uma mensagem aqui É nóis Ele nem acredita que tá gravando Ele vai ter um... Oh meu Deus Oh meu Deus Vem cá Vem cá Vem cá, onde eu tô Onde você tá? Se tu é homem, tu pula daqui, rapaz Onde? Mas correndo Aqui é onde eu tô, cara Cadê? Aqui em cima Cacete, eu não tô vendo Olha aqui pra cima Aí, ó, tu vai me ver agora Ah, esse é o Victor Não, aqui, aqui, ó Não tá me vendo, cara Ah, tá, agora sim Calma, é que seu nick não tava aparecendo Tem que correr daqui e pula, cara Tá bom Ah, não dá Ih, eu caí Dá sim, cara Olha lá Olha o boneco caindo Nossa Olha os caras caindo Vai, dá ready aí Senão a galera não vai Tá Tá Nossa, eu caí na água e morri, né, cara Que vier esse jogo, tu cai na água e morre Olha, outro level 50 entrou Agora é o Elcorita O Meia, um... Um Olinha Luka É, os Krigo tão participando aí dos nossos vídeos E espero que ele não fale muito no headset Ele tem headset esse cara aí Ah, mas o som do jogo tá bem moderado A galera não vai ouvir tanto o som do jogo assim Eu coloquei no nível mais baixo Para as pessoas não verem melhor É, vai ser duas missõezinhas por vídeo mesmo, gente Vai ser duas por vídeo São bem curtas Eu me lembro que uma que era mais longa Ela tinha uns 12 minutos Aquela lá do Thumbweed lá É Aquela da casa lá É, tem uma do barco também que demora bastante Vamos ver aqui Nossa, esse jogo é muito bom, cara Muito bom Recomendo a todos É o melhor jogo da geração, cara Não, tá aí, tá, vai É a minha opinião, né Tá bom, agora... Agora você me deixou meio na... Me pegou meio na espinha aqui, mas... Pô, a campanha é foda, o multiplayer é foda Tudo é foda nesse jogo, cara Red Dead é um jogaço, cara Jogaço É um clássico dessa geração Se você não tem Red Dead, eu não sei porque você tá assistindo esse vídeo ainda Vai lá comprar essa porra, velho Essa porra é boa É Vou com seu dinheirinho aí e compra um jogo decente Não fica jogando essas porra de Call of Duty, não Compra essa merda aqui que é muito menor Vale a pena gastar dinheiro com isso aqui É Vem um mapa gigante no jogo É bacana, é bacana Uh, essa missão aqui é legal, cara Só que eu... Eu tô sem Sniper Eu tô sem Sniper Pô, me dei mal, cara Você é Sniper, Cé? Tô Matei um Ó, galera... A galera tá lá no fundo ali, ó Tá bem pequeno Não sei como vão ver, mas... Tem uns pontinhos correndo Ó, eu matei um Tem uns pontinhos correndo lá Puta que paral Vai Ó, esse leve cinquenta ele é rápido, cara Não deixa eu matar Eu levei cinquenta e levei cinquenta, né, cara Eu levei o máximo Vamo lá, vamo lá, descendo a colina Pulando Beleza Ô, espera aí eu, hein Será que ele vai esperar a gente? É, ele é obrigado a esperar Ah, não, é só uma pessoa que vai... Que vai andar na carroça, né Não, dá pra ir mais, gente Acho bom alguém vir comigo aqui Tá, eu vou, vai Hum, eu, amiguinho Cé Segura peão, hein, velho Segura peão O Cé tá pilotando A galera tá vindo junto? Peraí, peraí, Cé Peraí, peraí Eu acho que o teu amigo, o Victor, saiu do jogo, cara É, o Victor saiu... Saiu Saiu Que pena, é que ele não sabia o que tava gravando Se ele gravasse, ele jogava até a última fase com a gente Não, tudo bem, vamo lá Nosso amigo... El Chicorita El Corita Lá, lá, lá Tá vindo aí Tá Muito obrigado, Victor, por... 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 Participar deste... Breve vídeo E até a próxima... Ele... Ele vai extingar ele mesmo Porque ele... Ele não sabia o que tava gravando Ele vai ver isso aqui e vai falar Não acredito Eu não acredito Eu não acredito Aqui a gente tem que até... Wait for the rest of our gang Beleza, vamos esperar o maluco... Ah, o maluco tá chegando É... Agora é a última parte da missão É bem rápido isso aí também Agora tem que matar os caras aqui, né? Isso... Eu não me lembro se tinha que matar ou sair correndo com o cavalo Acho que eu tenho que sair com o cavalo, cara Vamos ver... Right on... Ah, aqui é Tumbleweed Tumbleweed é... Aquele lugarzinho que é... Não, essa missão é meio grande Deve ser... Participar Não, não é muito não Meu cavalo tá lá no... Puta merda Meu cavalo tá muito longe Vem... Vem Pangaré 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 Eu escolho você Eu tô seguindo aqui o maluco Pangá, 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 pangaré Vamo lá Você seguiu ele? Ah Seguiu no Twitter? É... O maluco é bom, né? Ah... Só seguiu ele Agora eu vou ter que andar aqui a cavalo Olhem o visual Olhem o gráfico Tudo em Full HD... Não, Full HD não Tudo em HD Só a gente pra trazer essas merda, né, cara? Se o jogo fosse Full HD ia ser louco, hein, cara No Xbox tem 1080, sabia? Tem? Tem Mas é a piscaria, né? Não, não É 1080 natural Do videogame, né? Pô O Play 3 que é só HD Uma bosta Eu joguei... Eu joguei em 1080 na minha TV Eu lembro Eu tinha no Xbox também Eu comprei o Play 3, gente O segundo jogo que eu comprei foi o Red Dead Só pra vocês terem noção O primeiro foi o Gora 4 Porque eu queria muito jogar o Gora 4, mas... O segundo foi o Red Dead Eita Uma cidade que é meio fantasma Tem uns maluco Tem umas explosão Um maluco correndo ali Matei um maluco, hein? Cadê vocês, galera? Ah, vocês tão ali em cima Ah, tá Deixa eu subir aí Ih, caramba, não dá pra subir Pô, a gente tá no... Ah, tu tá aí embaixo já? Eu tô aqui embaixo Não, eu caí no morro aqui Pera aí Não, é que eu cheguei pela estrada Essa estrada eu dava no morro Não, eu dava embaixo aí Ah, eu vou aqui por baixo Ou é melhor ficar aí em cima? Não sei Embaixo tem muitos blocos aí Cuidado que tem uns caras aí na sua esquerda, cara Tô tentando subir aqui Ah, cheguei, certo Consegui Ai, meu Deus Olha aí o cavalo Ô, cacete Não, não Não, não Ai, meu Deus Que que deu? Quase, 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 quase Foi Para as baratas loucas aqui Beleza Tem uns caras aqui pra cima, sabe? Tem que matar eles Tô tentando pala aqui Beleza, já matei os caras Eu não aumentei muito o som do jogo, gente Deve tá alto, mas É que eu não A gente não fez muito teste de som Antes de gravar Mas acho que Acho que tá bom Depois eu dou uma conferida aí Pra ver como é que ficou Então a gente jogou aquela da mina E a da escape aqui Vamos pegar essa arminha aqui Já tá alinhando aqui Eu não me lembro o nome da mina Ah, depois eu olho lá no vídeo Ah, meu Deus Atira Tem que ir lá pra casa já, sé Vocês me mataram tudo aqui É verdade Você tá com os canhão ali, velho Me mataram todo mundo Eu tô meio que só gravando aqui, né? Eu nem tô jogando direito, quase Eu sou o cameraman Quanto de dinheiro tu tem lá em cima Lá no canto direito? 190 Porra Você já tem 5 mil já, né, cara? Não, eu tenho 700 Agora eu vou matar Ó lá, matei 3 aqui Matei os maluco Ih, agora é difícil Lembra que tem aquela arma na casa? Sim, simão Ih, voei Vixi Tango down, tango down Corre Ih, agora vai injetar uma coisa na minha bunda Ah, isso é? Ah, na bunda Tem que se ferrar Ai, ai Olha o maluco na arma ali, ó Tá, vamo lá Cuidado aí Cadê ele? Cadê ele? Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí na casa, dentro da casa Ó, vai abrir aí a casa É o C Já tá aberto já isso aqui Ué, cadê os caras? Cadê ele ali, ó Matei Ah, passamos Tambor Double with wrist E aí Acabou? Acho que sim O que que é pra fazer agora? Que eu não lembro Tem que chamar o cavalo Ah, tem que se encontrar Agora tem que chegar num lugar assim lá e acaba Vem cavalo Pangaré Pangaré Pangaré? É engraçado que o level pequeno aqui no multiplayer vai com Jag É Assim, esse cavalo eu já tenho porque eu tô no level 26 já Mas tipo, quando você começa no level 11 tem um burrinho lá É Começa com o burrinho É engraçado O level 26 é a metade do que dá pra atingir no multiplayer O máximo é o level que o cara tá aí, os 50 Vamos correr, olha que cenário bacana, que cenário interessante Ah, queria visitar um lugar assim Ah, vai pro deserto nos Estados Unidos, lá tem Na Texas, na Califórnia Lá é assim Frontura com o México Queria visitar um lugar igual ao do Red Dead Não dá Umas casinha Ah, não Uns parazinhos Pra jogar Poké Aí você pega uma máquina do tempo Ah, para, tô louco Vê se eu morar numa época dessa Sem internet Sem computador Pô, deve ser legal, cara Ah, para, sem energia elétrica quase Andar a cavalo o dia todo Ficar com a bunda doendo Ficar... É Aê, passamos Passamos? Acho que sim Meu, eu acho que essa aqui que é a missão grande, cara Não, tem outra lá que é maior Não, essa aqui é uma das maiores, mas tem outra que é grande também Olha lá, parece que a gente vai... Vai ter tiroteio? Hum, tem mais isso ainda Nossa, como é que a gente vai ganhar desses caras, velho? É, eles não são muito bons Pior que eu nem me lembro mais como é que faz esse esquema aí É só me dar e atirar, cara Você... Versus... Eu vou morrer, certo Torque level 50, mata geral aí É Não sei não Olha o que é o homem ali, que é o Frunctures, mano Vamos lá Vamos lá Se o esquema... Cuidado, cuidado, cuidado Vai para o lado de quadrado você dá aquela viradinha, sabe? Hum Do multiplayer Multiplayer é bem difícil O normal Ih, o cara caiu, o cara caiu, o cara caiu Salva a Shikorita ali, vai Olha o Sancho Penso ali Ah, cadê o cara? Acabou? Tem mais um Chorreu Acabou Porra, tem mais ainda Acho que essa missão é a maior Nossa Deixa o Shikorita aí com você, vai Eu vou... Conseguindo Nossa, podia ter ido de passageiro Eu dei dirigir carroça Ô, César, você não vai acreditar o que tá acontecendo Meu telefone está tocando Para a carroça aí, cara Pera aí, pera aí, galera Pera aí, vai jogando aí, César Vamos nessa Vai que ainda tem missão ainda Corre aí, Luciano Ficou muito pra trás Pera aí, pera aí, César Deixa eu fazer isso Vixi da carroça, pera aí, maluco é louco Ô, tô aqui, galera Agora sim Agora sim, agora vai Agora vai, né Agora vai Gente, problemas técnicos Acredita, meu telefone toca Gente, ligam na minha casa acho que umas 900 vezes por dia Então... É, que o Luque é um cara muito importante É, sou uma pessoa importante, sabe? Todo mundo ligar pra mim Sou uma pessoa amiga que conhece Cidade inteira Cidade inteira E é isso aí Se você acha ruim... É de São Paulo inteira Não, conhecer São Paulo inteira não Beleza Checkpoint já? Vocês me abandonaram Vocês me abandonaram Vocês me abandonaram Nossa, eu tô matando uns caras que ficam tudo na estrada Ah, essa é a missão que a gente tem que cruzar pro México com a carroça Ah, tá Mas já tá perto do México, né? Já Já tô vendo o México tá aqui já Eu não sei se a galera tá ouvindo, mas a musiquinha que tá tocando, cara Meu, a coisa mais foda do Red Dead são as músicas, a trilha sonora, cara É muito legal, velho, as musiquinhas É, a primeira vez que tu pisa no México, né É, legal aquela musiquinha tocando É Chega a arrepiar o cara Gente, meu cavalo tá... Tá pedindo água já, velho Com certeza na Maximum Cup não podia faltar vídeo desse jogo, cara É, esse jogo aqui é do capeta, velho Não, é do capeta caramba, esse jogo é bom, velho, é bom É bom Não é do capeta não, esse é bom mesmo É nível de excelência Nível de excelência, esse aqui não é um joguinho qualquer, não Esse aqui é um jogo bom mesmo Ó, galera, ali tá esse rio aí, esse rio cortou os Estados Unidos do México, ali do todo é o México E o Cé tá ali com a carroça lá na... Ó, eu acabei de... Eu tô cruçando a ponte já, cara Eu sei, eu tô matando todos os caras que você deixou pra trás, né? Ah, não vou matar Bom, aqui a gente vai... Ó, o Cé tá ali na frente, aquela carrocinha tá ali Mission complete Mission complete Bom, galera, foi isso aí Desculpa aí por ter feito esse cortezinho no final, mas... Acontece E... eu acho que é isso aí Victory Tempo foi 12 minutinhos Esse vídeo tá bom Tá bom, tá bom esse vídeo Eu aí que não contribui em nada O Sec matou bastante E o maluco que... o Chicorita, velho, arrebentou É Matou o dobro E nós fomos Gold de novo, ouro Silver Challenges Unlocker de novo Nem sei o que é esse Silver Challenges Unlocker de novo E vamos ficando aí Por isso aí, pessoal Um abração a todos E até a próxima Falou, pessoal Até a próxima Não deixe de clicar no favorito Gostei Fui